A divulgação da lista dos aprovados do vestibular da UFSM aconteceu às 10 horas da manhã do sábado 28 de dezembro na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Este é um momento de renovação para a Universidade, que abre suas portas para 4.576 novos acadêmicos, novos sonhos e novos projetos de vida. A solenidade de entrega da lista dos aprovados teve a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Bisonho, do reitor Paulo Afonso Burman, o vice-reitor Paulo Baiardi, do pró-reitor de graduação Albertinho Luiz Galina e o presidente da Copervis, Celso Arami. O reitor Paulo Afonso Burman destacou a importância desse momento para a instituição. Primeiro, quero cumprimentar toda a equipe da Copervis responsável pela condução desse processo seletivo que foi construído ao longo do ano de 2013. Portanto, nós estamos iniciando uma gestão com o resultado preparado pela equipe da Copervis em todo o processo, como já tive a oportunidade de cumprimentar a todos pelo trabalho realizado. Essa é uma das características da nossa Universidade, conduzir o processo com seriedade, com responsabilidade, com serenidade, que foi exatamente a forma como foi conduzido. Um processo caracterizado com toda a sua lisura, com toda a sua segurança e, portanto, coloca-se como um processo justo. O significado, nesse momento, nós estarmos aqui circunstancialmente participando dessa solenidade de apresentação da lista dos aprovados para iniciar os seus cursos em 2014 na nossa Universidade Federal de Santa Maria, representa, sim, estamos de porta-voz de uma equipe que construiu essa etapa seletiva para o acesso à universidade, sentindo toda a expectativa dos nossos estudantes que postulam uma vaga na nossa universidade e somos partícipes desse momento de emoção e de expectativa também, porque temos a garantia e a segurança de que o processo foi tranquilo e também essa expectativa de estar recebendo na universidade um grupo bastante capacitado e qualificado de 4.756 novos estudantes da nossa universidade. A Copervis, como gestora de todo o processo seletivo da UFSM, chega a este momento com a sensação de dever cumprido. O processo desde o seu início, vamos tomar o início lá no dia 6, muito bom, excelente, tudo funcionou bem. A única parte que não funcionou tão bem assim foi a utilização da nota do Enem, que seria bom que a universidade conseguisse usar essa nota, os alunos se esforçaram para ter um bom desempenho e não pudemos usar. Embora o Enem, o score do Enem é útil para o aluno independente do seu uso ou não. Foi feito desde lá de março a preparação, a aplicação e agora é a conclusão do trabalho. Assim, os alunos que trabalharam, que se esforçaram vão ter coroado o seu esforço. O evento já é tradicional no plenário da Câmara, que durante a manhã foi sendo tomado por candidatos e familiares ansiosos pelo resultado. Meus parabéns a todos os aprovados e o desejo e a expectativa de ter encontrado já a partir de janeiro no processo de confirmação de vagas na nossa universidade. Passo agora a listagem que foi passada pelo professor Celso, a coordenadoria de publicação social da Universidade Federal de Santa Maria, que fará a distribuição para os demais órgãos de imprensa e comunidade. Com o listão em mãos, a euforia e a emoção tomaram conta dos novos calouros. Estou muito nervoso ainda, não estou acreditando que eu vi meu nome no listão. Felicidade, euforia, tudo! É o primeiro dia que eu respiro desde que começou o vestibular. Eu não consegui dormir, o que eu consegui, eu sonhei com esse listão. Também foi uma emoção indescritível, é uma conquista para ela, mas para os pais também, por tudo que fizemos, por tudo que ajudamos e contribuímos no sucesso dela. A UFSM dá boas-vindas aos novos alunos e deseja um 2014 repleto de realizações. Você faz o fim! E aí A UFSM dá boas-vindas aos novos alunos e deseja um 2014 repleto de realizações. A UFSM dá boas-vindas aos novos alunos e deseja um 2014 repleto de realizações. A UFSM dá boas-vindas aos novos alunos e deseja um 2014 repleto de realizações.